Esse caso, para mim, é o caso mais importante que eu já peguei aqui, por causa das consequências dele, do que ele representa. Ele representa tudo de ruim que nós temos na sociedade brasileira hoje. Essa política de ódio, essa política das elites que não gostam de preto, de pobre, tudo que não presta está representado nesse caso. A morte desses rapazes representa o quê? Que parte do empresariado, seja a empresa de segurança, seja o próprio supermercado, eu não estou dizendo que eles são responsáveis ainda, mas eles estão sendo investigados. Eles têm pouco apreço pela vida humana e eles querem resolver o problema deles da forma que eles julgam mais eficiente. Qual é a forma eficiente de resolver o problema? É matar. Só que eles não chamam... Por que eles não chamam a polícia? Porque a polícia não mata. A polícia não pode matar, nem deve matar, e não é para matar. O trabalho da polícia é fazer auto de prisão em flagrante, ou então representar pela prisão preventiva. E aí ela prende a pessoa, o infrator, e manda para a justiça. O trabalho da polícia é esse. É o trabalho que qualquer polícia de qualquer país civilizado, que tem constituição como nós temos, desenvolve. Mandar matar é coisa de miliciano, é coisa de marginal, de bandido. Você não pode se macumunar com a bandidagem para resolver seus problemas. Isso é muito grave. Daí a importância dessas investigações no caso do atacarejo. Mas isso não vai ficar assim, não. A Secretaria de Segurança Pública vai investir todos os seus conhecimentos, toda a sua capacitação técnica, operacional, para desvendar esse crime todo, para que isso não se repita. Aqui na Bahia, o pessoal tem que entender que não existe espaço para poder paralelo.